Música Olá, muito bom dia! Passo Fundo Inter de Santa Maria também estão nas semifinais da Segundona do Futebol Gaúcho. Com o Monsum e Pelotas garantidos desde a véspera, a noite de quinta-feira também foi de fortes emoções em dois estádios do interior gaúcho. No Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, o time da casa levou a melhor sobre o Lajadense, em duelo decidido apenas nos pênaltis. Nos 90 minutos, o Tricolor do Planalto ganhou por 2 a 1, devolvendo a derrota por um gol sofrida no Vale do Taquari. Augusto marcou duas vezes e foi o destaque do Passo Fundo no tempo normal. Nas penalidades, o herói foi outro, o goleiro Medina, que pegou a cobrança de Matheus Mazia, atacante do Lajadense, que tinha anotado o tento da sua equipe durante a partida. Nas contas dos pênaltis, 5 a 3 para o Passo Fundo. Já no presidente Vargas, em Santa Maria, quem fez a festa foi o Inter, que bateu o Veranópolis por 1 a 0. A torcida Alvi Rubra marcou presença em grande número e, logo aos 13 minutos, comemorou o único e decisivo gol da noite. Após um escanteio pelo lado esquerdo, o lateral Léo Santos e o centroavante Michel disputaram a bola na pequena área, mas quem desviou de cabeça para o fundo da rede acabou por ser o jogador do VEC. Na Serra, a partida acabou 0 a 0. O primeiro confronto das semifinais, entre Passo Fundo e Monsoon, acontece neste domingo, às 3 horas da tarde, no Vermelhão da Serra. Na segunda-feira, às 8 da noite, o Pelotas recebe o Inter na Boca do Lobo. No domingo seguinte, com inversão dos mandos, serão jogados os jogos de volta. Os finalistas da segundona sobem para a elite do futebol gaúcho no ano que vem. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai falar de canoagem havaiana, porque tem duas irmãs, a Adriana e a Karen Pepeu, que se preparam juntos com a equipe Carauara, que significa Espíritos da Floresta, para participar no Havaí, do Mundial de Velocidade 2024, então, dessa canoa, a canoa havaiana em Hilo. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Adriana? Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Então, a gente já falou um tempo atrás sobre a modalidade, sobre essa canoagem, a canoa de velocidade havaiana, mas, primeiramente, eu queria saber como é que vocês conseguiram essa classificação para esse Mundial? Então, bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês, participando desse programa que leva o esporte para as nossas casas. Estamos aqui direto do Colégio Santa Luzia, onde trabalhamos, acabamos o turno da manhã. Além de atletas, somos professoras. Então, como é que a gente conseguiu a seletiva? Foi em outubro de 2023, em Brasília, a seletiva brasileira do Campeonato de Velocidade, que tinham seis vagas para competir em Hilo, este ano, no Havaí. Ficamos classificadas entre as seis primeiras canoas desse Campeonato Brasileiro e conquistamos a vaga para agora, dia 10 de agosto, estamos voando rumo ao Havaí, em Hilo. Bacana, maravilha, em agosto. Bom, para financiar uma viagem dessas e até mesmo, porque não é só a viagem, tem o transporte de equipamentos e tudo mais, como é que está sendo esse financiamento? É do bolso, do próprio bolso? Vocês conseguiram apoios? Como é que está? Então, desde que a gente, né, então, ficou certa a nossa vaga, a gente já está na luta, né, tentando angariar algum patrocínio, algum tipo de patrocínio, desde o ano passado, então, mas não, infelizmente, não conseguimos. Também tentamos a Bolsa Atleta, também não conseguimos. Então, está tudo sendo financiado por nós mesmas, né? Cada atleta da nossa equipe está financiando a sua parte, vamos dividindo, onde a gente vai ficar hospedada, né, dividir, fazemos as divisões, mas, enfim, é tudo no nosso bolso. É a nutrição, né, o que é a nutricionista que nos acompanha, fisioterapeuta, os treinos de academia e a canoa, a gente tem, né, a canoa. Então, a gente treina o treino de água, é garantido, a gente não gasta nesse, né? Embora nós tenhamos tido bastante problema com a enchente, o Guaíba ficou, né, não deu para navegar nele, é recém que estamos retornando, tivemos que nos deslocar para fazer treinos em Santa Catarina, e agora, segunda-feira, estamos indo fazer os ajustes finais de equipe em Brasília, com o Remo Brasília, com as outras também integrantes da nossa equipe, né, por conta de que da enchente não houve possibilidade de treinos, né? Então, tivemos bastante agravantes, tá? Legal, bom, muito bem. Bom, estou falando justamente desses percalços, né, esses desafios aí. Bom, vocês vão participar, é V6 Master, 50, 500 metros, e a V12 Master, 50, 500 metros. São essas duas categorias, é isso? Isso, aham. Muito bem. Essas são provas de velocidade, né? As canoas, elas, assim como o Campeonato Brasileiro, elas são oferecidas, está dentro do valor da inscrição do atleta, elas são fornecidas, né, pela, quem está, quem faz, né, quem sedia o mundial, porque elas precisam ser pesadas, tem que ser todas iguais, com o mesmo peso, né, pra não haver divergência, né, não ser imparcial, enfim, né, tem que ter a mesma, o mesmo peso. Então, a questão do transporte de canoas, a gente não precisa, é uma coisa a menos para se preocupar, né? Muito bem. A Karen está do teu ladinho aí, né, e... A Karen está aqui. Cada uma tem uma função na canoa? Como é a função de cada uma, tanto a Karen ou a tua, hein, Adriana? Então, eu sou a leme, né, as canoas havaianas, elas não têm, como as de 6, elas não têm um pedalzinho para dar leme, né, fazer a direção da canoa. Quem faz isso é o banco 6, com um remo maior, né, ele tem uma amplitude maior de pá, para poder fazer essa direção da canoa, né? A Karen, ela é o banco de motor. Eu sou a leme, ela é banco de motor. E as outras integrantes da equipe master, elas se vão, voga, né, que é o que dá o ritmo da canoa, e seria isso aí, né? Então, eu e ela, eu sou a leme, ela é a motor. A Karen falou o número 4 ali, são 4 na equipe, é isso? São 6. 6, tá. Aí, ela é a banco 4. A número 1, ela dá o ritmo. A 2 também. Na curva de boia, essa 1 e 2, elas são muito importantes, né? Todas as pessoas na canoa, é uma canoa coletiva, né? São importantes, mas cada uma, como tu disseste, tem uma função. O banco 1 e 2, digamos assim, separando assim a canoa, eles, então, são os que ditam mais o ritmo da canoa. Como é uma prova de sprint, né, ela também tem boia na prova de 1.000 metros. A gente anda 500, faz a boia, volta, né? Então, a banco 1 e 2, elas têm que meio que sair de dentro da canoa, porque essa é uma embarcação de 15 metros que vai fazer uma curva. E a banco 5 e 6 para o outro lado, para que a canoa possa fazer assim, e contornar essa boia sem encostar nela. Os bancos de motor, que é o que a Karen participa, o banco 3 e 4, elas ficam só remando à frente, né? Para que essa canoa possa parar o mínimo possível, porque ela chega em alta velocidade na boia, tem que fazer esse movimento de curva de boia, contorno de boia, e é uma relargada, porque ela diminui ali a velocidade, né? E tudo isso na precisão de não encostar nas boias, porque senão é desclassificado. Legal. Bom, falando sobre a participação de vocês nesse Campeonato Mundial, o objetivo, claro, não só participar, sempre em busca desse trabalho, o que vocês, a equipe de vocês estão com qual objetivo? Tem alguma colocação, até mesmo desse trabalho? O que vocês estão esperando nessa expectativa? Qual a expectativa? Então, a gente ficou muito bem classificada no brasileiro, né? Aqui, quando foi a seletiva, né? A gente está um pouco prejudicada, assim, devido a esses treinos de água, eu e a Karen, né? Porque as outras quatro meninas não, elas seguem treinando forte na água. A gente está com uma boa expectativa, embora a previsão, né, de competidoras, a gente tem na nossa categoria 34 canoas, né? O Brasil é o top 5 na canoa havaiana, a gente pretende, pelo menos, não descer, né? Mas já estamos entre as 34 melhores da nossa categoria. Legal. Agora é bola pra frente e não deixar lá na água, né? Não deixar ninguém passar por nós, elas vão na frente e elas vão atrás. Legal. Então, a gente tem se dedicado bastante. Show. Adriana Pepeu, Karen Pepeu também, duas gaúchas aí que estão na equipe desse Mundial que acontece no Havaí agora, ela desembarca no dia 22 de agosto, esse Mundial de Canoa Havaiana de Velocidade. Muito obrigado, tá bom? Boa sorte. A gente vai, com certeza, estar de olho aí, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Super valeu. Tchau, tchau. Legal. Bom, vamos falar agora de um jogo atrasado da sexta rodada, que o Atlântico atropelou o Jaraguá em Erechim, assumiu a terceira posição na Liga Nacional de Futsal. A equipe gaúcha não tomou conhecimento de um dos melhores times do país, atual vice-líder da Liga, e acumulou gols, fechando a partida em 8 a 3. Foi a décima vitória em 15 jogos pela primeira fase. O Galo também começa a definir sua classificação para a próxima fase. Chegou aos 34 pontos e ganhou mais uma posição na tabela, subindo do quarto para o terceiro lugar. O bom público no Caldeirão conferiu o amplo domínio do Atlântico no primeiro tempo, que terminou 6 a 1 com gols de Richard, Chape, Deivão, Wagner e dois de Swelton. Eca descontou para os catarinenses. A segunda etapa foi equilibrada, com dois tentos para cada lado. Swelton e Chape para os gaúchos, Juan e Neném para os amarelinhos. O Atlântico disputa agora duas partidas pelo gauchão da série ouro e só volta a jogar pela Liga Nacional no dia 23 contra o Magnus em São Paulo. Os outros gaúchos na Liga Nacional jogam no final de semana. Amanhã, em Carlos Barbosa, a ACBF recebe o Campo Mourão a partir das 6 da tarde. Já no domingo, 11 da manhã, a Sueva e Jaraguá jogam em Venâncio Aires. Duas equipes gaúchas estão nas semifinais do World Tour Finals de Punhobol, que está sendo disputado na Alemanha. As gurias da Sujipa de Porto Alegre venceram dois dos seus três jogos da fase classificatória, mas com a derrota para o TSV Denech por 3x7x1, ficou na segunda posição no grupo. Hoje à tarde, vai encarar o forte time do Schneverdingen, atual campeão do World Tour, que está invicto com três vitórias incontestáveis. As alemãs venceram todos os jogos por 3x7x0. No torneio masculino, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo garantiu a vaga ao vencer seus dois primeiros jogos na quinta-feira. Atuais campeões, os meninos do Vale e dos Sinos, bateram duas equipes austríacas. Fizeram 3x0 no Grisskirchen e 3x1 no TVNs. Já a Sujipa perdeu ontem seus dois primeiros confrontos. Hoje pela manhã, a ginástica venceu os Sujipanos por 3x7x0, garantindo a primeira posição do grupo B. E agora vai enfrentar o Union Tigers Fechelabruck, da Áustria, nas semifinais de amanhã. Sextou, né? Então é dia de conferir os destaques da nossa agenda esportiva. Confere aí. Muito futsal no final de semana. Pela Série Ouro, além dos jogos do Atlântico, que irá enfrentar Otimiza e Ser Triunfo no sábado e no domingo o Galo joga contra a AFA, a rodada terá mais quatro jogos, começando hoje com a Sueva e Independente e Venanço Aires. Jogam ainda Jaguari e UFSM, Figueira contra Barcelona de Júlio de Castilhos e ABF versus Lion de Itacoara. No gauchão da liga serão oito jogos. Destaque para o vice-líder Serro Largo Futsal, que enfrenta o Lanterna Santa Rosa fora de casa. E o terceiro colocado da tabela, Agiriguaporé, pega o Guarani de Espumoso. Todas as partidas serão sábado, às oito da noite. Rugby. Na Sociedade Ípica, amanhã, às 15 horas, em Porto Alegre, o Charrua recebe o desterro de Santa Catarina para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15 Super 12. O time da capital ocupa a última colocação do Grupo A com um ponto e tem duas partidas a menos que o restante das equipes. O Charrua tem jogos ainda contra o Joaca e Farrapos de Bento Gonçalves para tentar conquistar uma das duas vagas do hexagonal final. O Farrapos já está matematicamente garantido na próxima fase. E o final de semana marca o retorno das máquinas voadoras do motocross. A quarta etapa do Campeonato Gaúcho será neste sábado e domingo em Gentil no Parque Municipal de Eventos Ivo José Teles Hoffman com a participação de cerca de 120 pilotos. A programação inicia no sábado com treinos livres, cronometrados e provas oficiais e se estende até domingo. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana. Fiquem com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.